Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi, exatamente isso, Cicobi Visa Infinite acabou de lançar o Cicobi deu uma nota, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nosso canal tinha trazido pelo blog altarrendablog.com.br, o nosso blog e nós trouxemos a informação do Cicobi Visa Infinite naquela matéria e agora, oficial uma nota pela assessoria do Cicobi, nós vamos então a esta nota do novo lançamento do Visa Infinite do Cicobi Agora, é mais uma cooperativa que trabalha com o Visa Infinite, a cooperativa Unicred tem o Visa Infinite, a primeira cooperativa do Brasil a trabalhar a bandeira Visa Infinite Agora, o Cicobi é a segunda cooperativa a trazer a dupla bandeira, Mastercard Black e Visa Infinite Cicobi Vamos a nota então Cicobi lança seu cartão Visa Infinite, o cartão para alta renda com benefícios especiais O Cicobi anuncia o lançamento do Cicobi Car Visa Infinite construído em parceria com a Visa para atender sua base de cooperados O cartão é um dos mais desejados do mercado, pois confere uma série de benefícios premium para o público que busca vantagens e praticidade em suas compras O novo cartão passou a ser emitido nesta terça-feira, dia 4 de abril Bem visto entre os viajantes, o cartão oferece vantagens como 4 acessos gratuitos anuais à sala VIP em aeroportos Acesso ao Visa Infinite Fastpass, fila específica para a verificação da segurança localizado no Porto de Guarulhos Através do Terminal 2 e Terminal 3 Através do aplicativo Visa Airport Companion, proteção de compra, perda e roubo, concierge seguro de atraso de bagagem, voos, entre outros benefícios Além disso, os cooperados podem aproveitar as diversas vantagens do programa Vai de Visa, que conta com promoções e descontos singulares Segundo Marcel Sebastian, superintendente de operações e produtos de pagamento do Cicobi O lançamento é um diferencial que tem por objetivo fidelizar a base de cooperados Além de fazer parte da estratégia da ampliação do portfólio de produtos e personalização dos serviços que atendam às necessidades financeiras dos cooperados O novo cartão completa o portfólio Visa de Cicobi, que passa a disponibilizar uma solução voltada à alta renda Neste momento, o Cicobi trabalha com a bandeira Master Car Internacional, Gold, Platinum e Black, Black Merit E no Visa, Visa Internacional, Visa Gold, Platinum e Visa Infinite do Cicobi Um destaque é a anuidade do Cicobi Car Visa Infinite, que será definida pelo Comprou Zero Um programa da instituição financeira cooperativa, que possibilita desconto de 50% e 100% nas anuidades de acordo com o uso do cartão Bem, a anuidade do cartão Visa Infinite não foi divulgada ainda No entanto, o Black Merit em algumas cooperativas é 780, em outras 950 Então, pode ser que o Visa Infinite esteja nessa casa dos 750 a 950 reais a bandeira Visa Infinite do Cicobi, tá certo? E neste caso, podem isentar 50% a 100% Visa Infinite Lembrando que você observou que ele tem 4 acessos à sala VIP do Visa Airport Companion Dragon Pass Estamos sempre em busca de levar novidades aos nossos cooperados Agora, com o lançamento do Cicobi Visa Infinite, oferecemos um produto premium ou inovação Para quem realiza pagamentos de suas compras com mais praticidade e usufrua de benefícios únicos Diz Marco Chaves, pendendente comercial, pagamentos e marketplace do Cicobi O lançamento do Cicobi Visa Infinite é mais uma oportunidade para nós, da Visa Oferecermos benefícios que valorizam o tempo do usuário e trazem comodidade, segurança e inovação Diz Eduardo Barreto, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa do Brasil Os cooperados do Cicobi terão acesso a serviços especiais, tecnologias disruptivas Que facilitarão as suas vidas, seja durante uma viagem, uma compra online Ou nas transações recorrentes do dia a dia, complementa o executivo Os cooperados do Cicobi interessados em adquirir um novo cartão devem procurar sua cooperativa E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também E agora, recentemente, criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias Várias informações importantíssimas diariamente para vocês Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo Basta você se inscrever no nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações diariamente Em primeira mão E tudo isso de graça Até mimos como calendário Já postamos para vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br Eu espero por vocês E aqui nós trazemos mais informações para vocês O Cicobi Black Merit Ele é ilimitado O titular Os adicionais E convidados pela bandeira Mastercard Black Tem pontuação de 2,2 pontos E a validade dos pontos Com 24 meses Eles emitem 5 adicionais gratuitos ao Cicobi Black Merit Junto à bandeira Mastercard O Visa Infinity nós achávamos que venia também ilimitado A sala VIP do Dragon Pass Para competir com o Visa Infinity do Unicred Mas nesse caso Já sabemos que o Cicobi Visa Infinity vai perder Para o ranking Inclusive perdendo para o Unicred Visa Infinity Que tem acessos ilimitados ao Dragon Pass Acessos ilimitados ao Long Key Com um convidado por visita Então de cara o Cicobi Ele traz um cartão com 4 acessos ao Dragon Pass Não vai ficar entre os 20 maiores cartões do país O Visa Infinity Ele pode chegar com o spread zero Com dólar comercial Mesmo assim Ele não ficaria entre os melhores cartões Os 20 melhores cartões do Brasil No ranking que nós temos na atualidade Porque nós temos vários cartões Que dão acesso A salas VIP Com 6, com 8 acessos Ilimitados acessos também A salas VIP Do Lounge Key, Dragon Pass E Priority Pass Mas está aí para vocês O lançamento oficial do Cicobi Visa Infinity Pelo nosso canal Cartões de Crédito e Zota Renda Se você quiser o seu cartão Visa Infinity Cicobi Procure a sua agência de relacionamento Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Zota Renda Vamos para os abraços então Carlos Júnior, um grande abraço Ramon, um grande abraço Odaí, Ignacio, um grande abraço Alciono Bezerra, um grande abraço Mariano Pereira, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau